Olá, bonecos e bonecas aí de casa! Bem-vindo ao nosso canal! Vamos colorir essa linda letrinha J com a boneca Simi? Vamos lá? Vamos lá? A B C D E F G H I J K L M N L P A B C D E F G H I J K L M N L P A B C D E F G H I J K L M N L P A B C D E F G H I J K L M N L P A B C D E F G H I J K L M N L P E até a próxima brincadeira, bonecos e bonecas aí de casa! Tchau!